Gente do céu, olha a situação, nunca tinha visto isso na minha vida. Meu pai eterno, tá parecendo um gramado. Meu Deus do céu. Olá meus amigos, você está no canal Anderson Santos. Pessoal, a gente vai trazer informações pra vocês do que aconteceu aqui no meu estado sul de Minas Gerais, mais precisamente, vai falar de outras regiões também, dessas fortes chuvas de granizo desse mês de novembro, que já atingiram 51 mil hectares de lavouras aqui em Minas Gerais. Essas chuvas de granizo registradas no início de novembro em Minas, principalmente nos dias 7 e 8, atingiram já 51 mil vírgula 2 hectares de lavouras. O levantamento feito pela Empresa e Extensão Rural de Minas Gerais mostra que 106 municípios já relataram a ocorrência das chuvas nesse período. Segundo o balanço da empresa, 7,4 mil produtores mineiros informaram que já tiveram suas propriedades atingidas por esse fenômeno. Nas regiões Sul, Zona da Mata, Metropolitana, Central, Centro-Oeste, Alto Paranaíbulo, Triângulo Mineiro e Noroeste, as áreas com plantios de café do estado foram as mais atingidas pelas chuvas, com um total de 26,6 mil hectares. Os municípios de São Sebastião do Paraíso, Campo Gerais, Campestre e Nova Resende, todos no sul do estado, foram os que registraram as maiores áreas com ocorrência de granizo. Também nas culturas de grão, soja, feijão, milho, foram 22,5 mil hectares com registro das chuvas. Sacramento, Alto Paranaíbulo, Paço, Sul de Minas e Bambuí, Centro-Oeste, foram os municípios com maiores extensões de lavouras. Além do café, viu pessoal, e dos grãos, o balanço da empresa Emater também mostrou que os plantios de hortaliças, 908 hectares, citros, 412 hectares, abacate, 323 hectares e outras frutas entre si, 233 hectares também tiveram as áreas já atingidas pelas chuvas no início do mês. infelizmente, grandes perdas na cultura mineira, infelizmente aí esses fenômenos estão bastante destrutivos. A gente vai liberar para vocês aqui, para vocês verem os áudios que é desespero aí de alguns produtores, fazer um convite para você que não é inscrito, já se inscrever aqui, acompanhe com a gente todos os dias, notícias e eventos climáticos no Brasil e no mundo, tenham a todos vocês uma excelente tarde. Deus! Que situação! Olha o tamanho da pedra aqui! Tá louco, velho! Vai ali! Meu Deus do céu! Olha! Olha! Olha só tudo, viu? Olha aqui na pedrada aí, viu? Vai ali! Olha lá o tamanho da cidade! Vai aqui! Meu Deus do céu! É, gente, mais um ano sem nada! Tava dubando meu café hoje! Tava dubando a última quadra! Tá de lá, ó! 33 mil reais de adubo jogado na terra hoje! Sobrou nada! 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 Só por Deus! Nunca vi, eu nunca vi! Olha os passos lá de trabando, olha os bananeiros! Roço de mil! Nunca vi! Nunca vi! Nunca vi! Mil tudo plantado, fazer cobertura agora! Não adianta nem fazer mais! Não, pedra desse tamanho, nunca vi na vida! Quatro pedra! Uma mão cheia! Coeta de café minha era esse ano! Era! Não tem mais! Vou começar amanhã com a esqueletadeira! Um, um, um!